Estamos aqui hoje reunidos nessa quarta-feira para realizar o tradicional forró da nossa turma da melhor idade. Estamos reunidos aqui em torno de 100 a 120 idosos na quarta-feira aqui para a gente fazer essa tarde divertida aqui com eles. Eu gostaria que você também falasse um pouco sobre esse aniversariante do mês. Ah, então como já desde o ano passado a gente tem a tradicional comemoração do aniversariante do mês. Então a gente tira uma quarta-feira do mês para durante o forró a gente comemorar com eles também o aniversariante da melhor idade do mês. No caso agora o mês de março os aniversariantes deste mês. É bom lembrar que em comemoração a Páscoa haverá o coelhinho, né? Isso, como semana que vem é a Semana Santa a gente vai cessar as atividades aqui da terceira idade. Então nós vamos trazer o coelhinho da Páscoa aqui hoje. O coelhinho vai estar presente, vai entregar um presentinho de Páscoa para cada um deles. E vamos aproveitar essa tarde e fazer uma tarde mais divertida ainda, mais emocionante e comemorar a Páscoa junto com eles também.